E aí galera, aqui é o Yang e eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends E hoje vamos falar sobre livros, talvez um dos recursos, talvez o recurso mais escasso desse jogo, né? Então a gente vai falar aqui hoje sobre quais campeões você deve colocar livros e quais não colocar livros E se você tá gostando dos conteúdos aqui do canal, antes de a gente começar o vídeo, já aperta no botão de inscrição aí e vambora E a primeira coisa que eu queria falar aqui nesse vídeo pra gente começar a seguir é o seguinte Absolutamente todos os campeões do jogo ficam melhor com livro do que sem livro, né? Mas muito vai depender aí de como você tá usando e por que você tá usando ele, né? Realmente assim, talvez tenha um ou dois campeões no jogo que ficam pior com livro do que sem livro Mas as coisas mais importantes desse vídeo vai ser, eu vou passar pra vocês aqui mais ou menos como conseguir livros E também você entender quais campeões você vai priorizar os seus livros, né? Porque muitas vezes você não vai ter livros sobrando, então qual você prioriza? Esse ou aquele, né? Ou vale a pena você colocar todos os livros num campeão antes de partir pro próximo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso Vamos começar aqui com aonde você consegue livros nesse jogo Pra começar, nas missões da árbitra aqui, tem uma boa quantidade de livros Entre livros raros, épicos, lendários Você vai passando aqui por essas missões e você vai conseguindo livros A segunda forma vai ser através da recompensa diária Então aqui, raramente, né? Mas de vez em quando tem um livro aqui Deixa eu ver aqui, tem outro livro épico aqui Tem outro livro épico aqui Tem outro livro épico aqui Então aqui você vai conseguindo alguns livros também Tá? Aqui eu já acabei, mas tem os desafios E os desafios são uma das melhores formas Talvez a melhor forma de você conseguir livros aí no começo do jogo Além disso, aqui na campanha, você conseguindo as suas estrelas aí Vai ter um livro ou outro Então essa é mais uma forma Aqui na Guerra das Facções também tem alguns livros Na verdade, tem até bastantinho livros aqui Principalmente no início de livros raros, depois épicos E aqui mais pro final, ó Vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove livros lendários aqui Que é uma quantidadezinha bem legal Apesar de que, claro, a Guerra das Facções é bem difícil de concluir aí E aqui na Arena de Tag Você vai ter o Bazar E ele também vai te oferecer livros pra comprar aqui Claro que eles são livros que vão ser bem caros, né E um livro lendário vai ser 25 mil barras de ouro Se você tiver lá no ouro pra poder acessar ele Pelo que eu entendi, ele vai demorar mais ou menos um mês Um mês e pouquinho pra você conseguir um livro O que é razoavelmente ruim, né Mas pelo menos é uma forma a mais de conseguir livros aí no jogo Ah, e eu quase esqueci Nas Guerras das Facções também Quando você mata um chefão aqui, né De cada uma dessas facções Você vai ganhar no primeiro um livro raro No segundo um livro épico E no terceiro um livro lendário Mas por fim, a melhor forma de você conseguir livros É aqui nos baús do chefe do clã Então assim, do baú fácil ao baú brutal Você tem chance de conseguir livros raros E essa chance ela é bem pequena mesmo, tá No pesadelo aqui, se eu não me engano Nos dois últimos baús você tem chance de conseguir livros épicos E no último você tem chance de conseguir livros lendários Muito raramente Eu acho que eu consegui um ou dois na vida toda E aí agora, no ultra pesadelo Você tem uma chance maior de conseguir esses livros lendários Essa seria a forma mais consistente de você conseguir livros aí Em teoria, muito teoria Aqui a gente vai ter a Torre do Vazio Que é essa torre aqui Supostamente vai nos dar uma forma de conseguir mais livros aí Bom, como eu expliquei lá no início A ideia desse vídeo Não é a gente ficar passando aqui todos os campeões do jogo Ou fazer uma lista de 10 campeões Ou 20 campeões que dá pra colocar livros Não dá pra colocar livros e tal O que eu vou fazer é ensinar vocês A julgar se vocês preferem colocar livros naquele campeão ou não E aí mais pra frente eu trago uma lista Com campeões que ficam muito melhores Colocando livros ou muito piores Mas vamos lá Bom, primeiro que A primeira coisa que a gente tem que entender sobre livros E eu acho que se você tá assistindo esse vídeo Talvez você já saiba Então você jamais deve gastar os seus livros Com uma raridade Que não é a mesma raridade daquele livro, né Então por exemplo Você jamais deve gastar aí o seu livro lendário Num campeão épico Você jamais deve gastar o seu livro épico Num campeão é raro E você jamais deve gastar o seu livro raro Em um campeão em comum Porque os campeões em comum São super fáceis de conseguir Você pode ir ali na loja E comprar ele de lá Por, sei lá 50 mil de prata Enquanto o livro raro é super difícil de conseguir Vocês podem ver que eu tenho 16 livros raros aqui 22 livros épicos guardados Porque eu sou bem conservador com os meus livros Né, então por exemplo Você pode ver aqui que tem uma bolinha vermelha na Madame Cerise Por quê? Eu tive sorte e os livros dela caíram aqui E aqui que era onde eu queria E não caíram aqui Então pra que eu vou gastar 3 livros a mais? Mas beleza Vamos pra lógica por trás aí De você colocar livros nos seus campeões Então a ideia é o seguinte A primeira coisa que você vai ver numa habilidade Pra você saber se aquela habilidade vale a pena ser aumentada ou não A gente vai levar sempre nessa ordem de prioridade Então, primeiro Tempo de espera Essa é a coisa mais importante que você vai querer aí Melhorar numa habilidade quando você coloca um livro A segunda é Chance Então, chance de diminuir o contador de turnos Chance de colocar os malefícios Ou chance de colocar benefícios, se for o caso Mas chance seria a segunda coisa que a gente vai levar como prioridade Na hora de saber se aquela habilidade é boa pra colocar livros ou não E a terceira é dano Mas em geral essa a gente vai ter aí Uma prioridade muito, muito pequena Em geral você vai querer realmente as outras duas E claro que esse jogo é esperto, né? Então o que eles fazem é As primeiras melhorias geralmente são melhorias que vão dar dano Que é a nossa última prioridade Depois a gente vai ter melhorias aí que vão melhorar a chance Que é a nossa segunda prioridade E por último é sempre as melhorias de tempo de espera Pra que você tenha que gastar mais livros pra conseguir aquilo que importa Se fosse invertido aqui Eu com certeza pegaria até essa E não pegaria a última Que no caso seria o dano aqui Se isso daqui fosse ao contrário, né? Então mais ou menos essa é a ideia Essa seria a ordem de prioridade Pra gente saber se uma habilidade Vale a pena de colocar os seus livros Agora a gente vai evoluir isso Pra um campeão em si Então tem algumas coisas que a gente leva em consideração A primeira é Pra que aquele campeão serve, né? Então por exemplo Pro meu cavaleiro servo Que é um campeão de colocar malefícios aqui Ele é um suporte A principal função dele vai ser colocar malefícios Colocar livros nessa habilidade aqui É muito importante Porque por mais que ela não chegue aqui em 100% Ela vai chegar em 95% Isso vai fazer com que eu acerte os meus malefícios mais vezes E isso vai fazer com que ele cumpra a função dele Se ele não cumprir a função dele Não faz sentido eu ter ele no time Então eu preciso colocar livros nessa habilidade aqui Pra que ela seja muito mais eficiente 70% já é muito bom Mas tem várias habilidades no jogo Que sobem aí de 60% pra 100% Ou de 50% pra 80% 100% E essas são as habilidades que você vai buscar aí Agora pegando aqui um outro exemplo A Coração Gelado Ela é um campeão de dano, né? Então eu quero que ela dê muito dano Então nessa habilidade aqui Que é a principal dela Eu quero muito que chegue aqui Nesse diminuir 1 no tempo de espera, né? Mas esse dano aqui é muito bacana pra mim também Dar mais 20% de dano nessa habilidade É muito bom Então mesmo que isso aqui fosse invertido Talvez 1 Talvez o nível 2 ser tempo de espera E o nível 3, 4 e 5 ser aumentar o dano Esse é um campeão que possivelmente Eu tentaria aumentar pro nível máximo As habilidades dela Pra que eu possa dar mais dano E aí tirar o máximo desse campeão Agora um exemplo onde eu não colocaria livros E eu não coloquei É o Brigão Ocultista aqui Porque se você for ver Ele só tem duas habilidades aqui Ativas e uma passiva A passiva dele não tem aumento aí do nível, né? Então ela sempre vai ficar assim A primeira habilidade deles Você tem 50% de chance de colocar um veneno E se você colocar livros aumenta pra 60% O que na minha opinião é bem pouquinho Se isso daqui aumentasse pra 75% Eu provavelmente colocaria livros E a segunda habilidade dele aqui Eu não vou ler ela Mas ela é esse monte de coisas aqui E ela aumenta aqui 5% de dano Pra cada livro épico que você gastar nela E você diminui o tempo de espera Agora, a função do Brigão Ocultista É colocar venenos E ele coloca venenos através da passiva dele Que você não pode aumentar de qualquer forma E da habilidade 1 dele Então se eu botar livros na habilidade 2 O que que acontece? Ele vai acabar usando mais vezes a habilidade 2 dele E vai acabar diminuindo a quantidade de vezes Que ele usa a habilidade 1 dele E aí o que que isso faz? Isso faz com que ele vai colocar menos venenos no final Então pra mim ter essa habilidade aqui Sem livros Acaba sendo, entre aspas Melhor do que eu ter a habilidade dele com livros Ele é um dos poucos campeões que eu diria até Pra você não colocar livros aí Agora, por exemplo Pega o meu Dracomorfo aqui Ele vai direto pra tempo de espera Aqui ele vai dar mais dano em tempo de espera E aqui ele vai dar dano também Eu queria mais os livros nessas duas habilidades aqui Acabou caindo dois livros na habilidade 1 dele E eu vou parar por aqui Por quê? Porque na minha opinião Eu tenho a minha árbitra Que ainda não tem livros aqui e nem aqui E pra mim essas duas habilidades São uma prioridade comparado com a habilidade 1 do Dracomorfo Mas eu dei prioridade pras habilidades 3 e 2 do Dracomorfo Muito pela questão da minha prioridade Então minha prioridade nesse caso Era o Dracomorfo que eu vou usar pras dungeons Vou usar pro chefe do clã Enquanto a árbitra eu uso mais pra arena E pra algumas dungeons ali como suporte Agora pra dar um outro exemplo aqui A minha Elraine Eu também coloquei tudo de livros nela aqui Eu fiz isso lá no comecinho Quando eu comecei né Porque ela foi o meu campeão inicial Mas depois eu tirei o Kael aqui E o Kael eu não coloquei livros Por quê? Mesmo que eu tenha 16 livros raros guardados Eu não uso o meu Kael pra praticamente nada E colocar livros nele só porque sim Não faz sentido na minha cabeça Então eu deixei ele aqui sem livros mesmo Eu ganhar mais 20% de dano aqui É legal Mas não é uma prioridade Eu não uso ele como envenenador Então ter isso daqui melhorado também Não faz diferença pra mim Então eu deixei ele sem livros mesmo Mais um exemplo pra gente dar uma olhada aqui Seria o Boticário Então o Boticário ele é um campeão Que você quer que ele vá muito rápido Que ele coloque muita velocidade Então você colocar livros nessa habilidade aqui É primordial pra que ele execute a função dele Então acho que eu não preciso ficar repetindo Mas a função daquele campeão tem que ser executada Se o meu campeão não executar aquela função Pra que eu vou ter ele? Então essa é sempre a minha ordem de prioridades Pra saber se eu devo ou não colocar livros nos meus campeões Agora uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração É a raridade e a quantidade desses livros que eu tenho Então por exemplo Pra um campeão raro aqui Seria muito mais possível de eu olhar um campeão raro e falar Ah, essa coração gelado aqui Vou usá-la mais ou menos Vou colocar uns livros aí No fim eu coloquei os livros e caiu tudo aqui Que era onde eu queria Eu nem coloquei os livros nas outras habilidades Agora num campeão épico A gente já tem que começar a considerar um pouco mais Então se você for ver eu tenho 4 campeões épicos construídos Na verdade 5 porque o Mago do Mausoléu também tá com livros E se a gente for ver aqui Eu não coloquei livros em todos eles até o máximo Então por exemplo O meu Mago do Mausoléu Eu não coloquei livros nessa última habilidade dele aqui Porque sinceramente eu prefiro guardar o livro Não faz diferença nenhuma pra mim E o Brigão Ocultista Eu não coloquei livros Porque como eu já expliquei pra mim Não faz sentido colocar livros nele A Madame Cerise Eu não coloquei os livros aqui Porque por sorte eu consegui colocar os livros Nas outras habilidades dela que importam E ter mais 15% de dano aí pra mim Não faz diferença nenhuma Agora no Cavaleiro Servo Eu já coloquei todos os livros Porque eu acho que Ambas as habilidades dele são muito boas Pra tudo que eu faço E ele ter um pouco mais de dano Também vai ser bem bacana E eu uso o Cavaleiro Servo Muito em tudo no jogo Então pra mim Ele é um campeão que mereceu todos os livros E o Canibal Se eu tivesse conseguido colocar Só os dois livros nessa habilidade aqui Eu teria deixado de fora essa E essa também Na verdade essa daqui Ela é bem legal de você diminuir o tempo de espera aí Mas o que aconteceu comigo Foi que esses dois foram os últimos livros Que eu coloquei nele Então Eu acabei tendo que gastar todos esses livros aí Mas a minha prioridade com certeza Seria a terceira habilidade Depois da segunda habilidade Provavelmente eu nem colocaria livros na primeira Se eu não tivesse tido esse azar Agora pros lendários Tem que tomar muito mais cuidado Porque livros lendários São muito difíceis de conseguir Então Eu por exemplo Gastei os meus primeiros livros lendários Todos no meu Coronara Que ele tá todo com livros Eu queria muito diminuir esse tempo de espera Eu queria muito diminuir esse tempo de espera Por azar os livros começaram a cair aqui Na primeira habilidade dele Então eu tive que gastar um pouco mais Mas o Coronar foi o campeão Que me fez chegar na missão da árbitra Foi o campeão que me fez Me carregou aí Por todas as dungeons E eu tenho certeza absoluta Que eu só consegui fazer isso Porque eu investi livros nele Deu uma dorzinha no coração? Deu Porque eu acho que ele é um campeão Que mais pra finaleira do jogo Eu vou acabar abandonando Então eu vou abandonar nele aí 4 7 11 livros lendários Que vão ficar presos nele aqui E que vão acabar sendo meio que abandonados Mas ele me fez passar por todas as fases do jogo Então eu não me arrependo Eu acho que você não deveria investir os seus livros lendários No primeiro lendário que aparecer aí pela frente Primeiro porque semana que vem Pode ser que você consiga outro lendário E esse lendário seja melhor do que você já tem E você vai ficar Putz, investi livro lendário naquele Agora não tenho pra esse Então fica meio ruim Uma outra coisa também é que o Razin Por mais que ele precise de bastante livros aí Ele é um campeão que fica muito melhor com livros Eu não coloquei livros nele Por dois motivos Primeiro que eu já tenho o Dracomorfo Que coloca enfraquecer e diminuir defesa E que faz mais ou menos a mesma função do Razin Só que muito melhor E eu acabei pegando ele meio tarde na conta E eu tenho outros campeões que fazem a função dele Então eu acabo que os livros nele não são tão necessários Mas se você não tem muitos lendários aí O Razin com certeza vai ajudar muito a sua conta E aí eu diria que se você tem livros lendários sobrando Você pode usar nele aqui sem medo Agora eu não colocaria os meus livros lendários aqui Na setália Mesmo essa habilidade sendo muito, muito boa Com livros Eu não colocaria meus livros lendários na setália Por quê? Eu tenho a Arbitra ainda pra colocar livros Eu tenho depois Talvez o Drexter pra colocar livros Se eu for investir nele Eu tenho o Hoshkarja Torre Que eu quero muito colocar livros nele E aí se tiver livros ainda Depois de tudo isso Eu não tiver tirado um outro lendário pra colocar livros Eu provavelmente não colocaria na setália Porque ela ainda assim tem 75% de chance de remover os benefícios Sem livros Então já é razoavelmente eficiente E livro lendário é uma coisa tão difícil de conseguir E tem alguns campeões que melhoram muito com ele E a setália é um campeão que eu não uso muito Então pra mim não faz muito sentido Agora o que você tem que fazer na sua conta É esse mesmo processo de pensamento Quanto eu uso esse campeão? Eu uso ele pra tudo? Então por exemplo O meu Coronar eu usava pra tudo Então colocar livros nele Me dava vantagem em todas as áreas do jogo Menos o chefe do clã E isso foi o que me fez ter certeza De que colocar livros no Coronar Seria uma coisa que eu não me arrependeria Agora se você colocar livros Mesmo épicos às vezes Em um campeão que você vai usar ali Pra uma dungeon Ou uma vez ou outra Provavelmente você vai acabar se arrependendo De ter colocado livros Até livros raros eu me arrependo Por exemplo Eu coloquei aqui os livros raros Na Matadora de Grave Teal Que hoje em dia Eu possivelmente nem vou usar mais E eu fui apressado Coloquei ali Porque eu achei Nossa esse campeão aqui vai ser muito bom E tal Coloquei E hoje em dia Eu Né Talvez nem use E aí os livros vão ficar perdidos aqui Pra sempre Então Tenha bastante cuidado Na hora de colocar os livros Nos seus campeões E eu acho que você tem que seguir Essas três coisas importantes Né As prioridades daquela habilidade Se ela vai diminuir o tempo de espera Se ela vai aumentar a chance De você colocar os seus malefícios Ou diminuir o contador de turno Etc Se aquele campeão Precisa dessa habilidade Pra executar a função Que ele executa Né E se você vai usar esse campeão Em várias áreas do jogo Aí E Gente Um dos grandes segredos desse jogo É ter paciência E não ter ansiedade De fazer as coisas Então Se você guardar os seus fragmentos Pra um evento de 2x Você vai tirar lendários Com muito mais facilidade Se você guardar os seus livros Você vai com certeza Ter muito mais eficiência Na hora de usar eles Num campeão Que vai fazer diferença Na sua conta Em vez de tacar ele Em qualquer épico Ou raro Ou lendário Que aparecer aí pela frente E se você gostou Dessas dicas É claro Deixe seu like aí No vídeo Se inscreve no canal Qualquer dúvida Pode entrar em contato Pelos comentários Pelo Discord Ou pelo Facebook Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau